Não sei se vocês se ligaram na sutileza de como o Dana White e o UFC estão trabalhando, manuseando o peso médio. A situação é a seguinte, Israel Adesanya, hoje uma estrela global, o terceiro lutador mais bem pago do MMA, vindo da maior vitória da sua vida, já zerou a sua categoria faz tempo. Só que como o biotipo do cara é propício, perfeito para 84 quilos, e com 93 falta tutano, carne no osso, ele não tem muito para onde expandir. Alex Poitain já foi uma solução a toque de caixa, às pressas para tentar dar continuidade à trajetória do nigeriano. Deu super certo, venderam bem, fizeram duas lutas épicas, mas como o brasileiro não suporta o corte de peso, passou. Voltamos então ao marasmo total, porque o atual campeão já bateu o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 8. Alguns desses mais de uma vez, inéditos no top 10 vindos de vitória, só o Dricos Duplessis sexto e o Sean Strickland sétimo. Mas aí o UFC fez o que pra mim é uma cagada de emparelhar o sul-africano com o Robert Whittaker, caboclo que nos últimos 9 anos só perdeu pro Israel Adesanya e eliminou 13 desafiantes. Pra vocês terem uma ideia, lá na stake, o Duplessis é zebra na proporção de mais de 4 pra 1. E sinceramente, não acho que ele aguenta a intensidade, o ritmo e a pressão do Bob Whittaker. Pra criar uma nova narrativa na divisão, o Dana tinha que passar o cara na frente, marcar logo Duplessis versus Adesanya pra Austrália em setembro, senão o Robert Whittaker vai estragar o brinquedo. A gente vê a mesma coisa acontecendo no peso pena, né? O Ilieto Puri venceu o Josh Emmett e o Volkanovski tá dizendo Bota ele direto comigo, não bota contra o Max Holloway. Aí, assumindo essa cagada, o que os matchmakers promoveram? Um ataque triplo. Três caras nascidos no Daguestão, ainda fora do radar, mas com cartéis formidáveis, emparelhados com tops. A exata mesma manobra feita com o Poitain. No caso do Brasileiro, deu certo porque ele deu cabo do Sean Strickland e passou de fase. Só que no caso dos daguestaneses, os três que queriam apressar até o topo pra gerar novas possibilidades pro Adesanya, dois deles já ficaram pelo caminho, barrados pelo próprio Sean Strickland. Falo, claro, do Abu Magomedov, nocauteado no último sábado, e do Nasurdin e Mavov, superado em janeiro. O terceiro da lista, na minha opinião, é o mais embaçado de todos. O Ikran Elisqueirov, ex-campeão mundial de combate Sambô. 14-1 no MMA e única derrota pro Hans Atkimahev em 2019 no Brave. Vocês sabem, o Carrano repete isso toda hora. E pra quem sobrou esse abacaxi, Paulo Borrachinha, já na primeira luta do contrato novo, que segundo o próprio, é milionário. Como o Borrachinha e o Strickland são praticamente vizinhos no ranking, quinto e sétimo, eu vinha me perguntando nos últimos meses, por que diabos o UFC não casou um contra o outro quando estavam disponíveis? Faz muito mais sentido, já até uma rivalidade estabelecida. O americano chamando o cara de tiktoker brasileiro, até de marica já chamou o Borrachinha. Mas aí entendi a estratégia, eles querem trazer sangue novo pra festa, novos valores pra lista, usando esses dois como escadas. O Strickland fez a sua parte com maestria, saiu gigante dessas duas provas de fogo. O Borrachinha, ao que tudo indica, também terá a sua fé testada no dia 29 de julho. Digo ao que tudo indica, porque ele ainda não confirmou a luta nas redes sociais, até disse que era um casamento falso. Mas o problema pro menino Costa é a frequência. O Strickland, como disse, já passou pelos dois no atual calendário, e garantiu que luta mais uma vez até o fim do ano. Já o Borrachinha, de 2017 até aqui, só luta uma vez por ano. Até por isso, eu achava uma boa ideia ele migrar logo pra divisão até 93 quilos. Porque o corte de peso é dos piores, então ele precisa de muito tempo pra chegar no limite da categoria. Com o 93, ele poderia aproveitar bem mais oportunidades, aumentar a frequência, como o Strickland, que veio da categoria de baixo. Então, apesar de ambos estarem praticamente na mesma situação, usados como escadas em situações de alto risco e baixa recompensa, o Strickland, pelo volume de trabalho, tá mais bem posicionado. No MMA, não tem muito certo ou errado. Caras como Kobe Covington ou Nate Diaz, depois de atingirem uma certa notoriedade, pisaram no freio. Baixaram muito a frequência e, ainda assim, continuaram tendo boas oportunidades. O Strickland, que é a fominha, podia muito bem ter perdido uma dessas lutas e ter ficado pelo caminho. O argumento dele é muito simples. Luta pelo dinheiro, se pagarem bem, ele sobe ali com qualquer um. Pode ser o mesmo caso do Borrachinha ter topado o Ikran Aliskerov. Fica um ano sem lutar, precisa da grana. Também é verdade que o fato do Strickland nunca ter tido o title shot contribui com ele estar mais bem posicionado como o próximo adversário do Adesanya. Ainda assim, pra mim, é incontestável que todas essas experiências dão ritmo de jogo, manha de octógono, puxam o gás do cara e afinam a parte técnica. Porque é aquele negócio, você pode treinar quanto for. Jogo é jogo, treino é treino. E o cara tá crescendo no jogo. É pura matemática. Nos últimos cinco anos, Strickland, como profissional, fez 34 rounds. E o Borrachinha, 15. Tô dizendo isso tudo porque se o Borrachinha conseguir barrar o avanço do complicado Aliskerov, com uma situação de alto risco e baixa recompensa, ele não vai sair do lugar. Até porque o Borrachinha abre um pay-per-view com Justin Gaeth versus Dustin Poirier e Iablahovic versus Alex Poitain. Ou seja, haverão outros tópicos de discussão nessa mesma noite. Enquanto o Strickland tá fechando um fight night atrás do outro. Ou seja, é tema de discussão sozinho por quase duas semanas. Só acho bem provável deles acabarem se enfrentando na sequência porque não haverá mais nenhum da guestanês pra jogar nos peitos deles. Isso, claro, se as agendas baterem e o Borrachinha não voltar a lutar só no meio do ano que vem. Agora, do contrário, em caso de vitória do Aliskerov, vocês podem ter certeza. O Strickland vai matar no peito o terceiro da guestanês em sequência no final do ano. E digo mais, vai ser favorito. Porque tem excelente defesa de quedas, boxe de primeira e não cansa. A gente tá vendo o cara evoluindo a olhos nus, rodada após rodada, ganhando confiança e ficando mais confortável ali dentro. Ao mesmo tempo, nosso representante, a gente não sabe a quantas anda. Porque a sua última luta foi há um ano na aposentadoria do Luke Rockhold. E nem se ele tá minimamente motivado pra enfrentar o russo desconhecido em julho. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse paralelo que fiz entre a situação do Strickland e do Paulo Borrachinha? Vizinhos, porém, bem diferente a abordagem da carreira de um com a abordagem da carreira do outro. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, ajuda bastante também. E não percam, claro, o podcast que gravamos no início dessa segunda-feira. Eu e Lucas Carrano falamos sobre o UFC 290. E tem gente achando que vai ter zebra, que o Volcanojski vai perder. Não percam o Sempre Jocoso Podcast do 6 Round. Vocês clicam no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.